Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje, como vocês viram aí no título do vídeo, eu e o Rubem resolvemos pela primeira vez, depois de casados, cozinhar, fazer uma comida espanhola. Essa semana, gente, o Rubem falou assim, fala... Que eu tô com saudade de comida da Espanha. Ele falou, ah, eu tô com tanta vontade de comer uma comida espanhola, eu fiquei no Andorffa, gente, eu vou ter que fazer uma comida espanhola pra esse menino, mesmo sem saber. Mas é o que eu vou fazer, mãe? É, você que vai fazer. Gente, a gente resolveu fazer tortilha de batata, mas pensa se algum de nós sabe. Não. Não. Nós não sabemos, a gente vai olhar no YouTube, né, o YouTube tá aí pra isso. E a gente tá chegando aqui agora no supermercado pra comprar os ingredientes, então vamos assistir até o final pra ver se essa tortilha de batata vai dar certo. Chegamos no supermercado, compramos até demais. Partiu fazer tortilha de batata. Como que fala? Tortilha de batatas. Tortilha de batata. Para a tortilha de batata, nós vamos precisar de batatas, óbvio, alecrim, ovos, cebola, sal e azeite de oliva. Olha só, o Rubem tá assistindo e fazendo ao mesmo tempo, tá assistindo as batatas. Aqui temos já a batata cortada e com sal. E agora o Rubem tá cortando a cebola pra colocar junto. Enquanto isso, a panela já tá aqui esquentando com azeite de oliva, tem que tá bem, bem quente pra colocar as batatas. E segundo o Rubem, não pode ser com óleo normal, tem que ser azeite de oliva. Segundo o cara. Segundo o cara do YouTube. Agora o Rubem já tá colocando aqui as batatas com cebola dentro do azeite quente. Agora vamos colocar aqui um pouco de alecrim pra fritar junto, pra dar um sabor. Esqueci de falar, gente, hoje eu e o Rubem estamos completando quatro meses de casados, né? Quatro meses já. Manda um beijo. Agora é só misturar o ovo com a batata. Olha o tanto que tá bonita. Tá com um cheiro tão bom que vocês não têm noção. É meio estranho, né? É estranho de, tipo, misturar o ovo, assim, com a batata, mas eu acho que vai ficar bom. Olha, a cara não tá muito boa. Aqui já tá fritando na frigideira. Vai. Um, dois, três. Nossa! Fica bom! Nossa! Parece a menina da Espanha, prometo, de verdade. Nossa, vou fazer pra meus amigos agora. Nossa, fica muito bom, velho. Tô aqui já na minha mesa. A tortilha tá aqui, gente, olha. Ó, a cara tá muito boa. Eu vou provar agora. A gente ainda tá sem mesa aqui em casa, por isso que eu tô comendo aqui e o Rubem não sou. Mas, ó, parece muito um omelete. E eu vou provar agora pra ver. Seria assim, velho. Nossa, tá muito bom. Tem gosto de que, gente? Tipo assim, o alecrim deu um sabor muito bom e por ter sido feito com azeite de oliva também o sabor tá incrível. É tipo assim, gente. Lembra muito um omelete, mas a batata frita antes, sei lá. Fica muito melhor. Fica muito melhor. Sério, vou viciar nisso aqui agora. Não arrasou, amor. Arrasou. Sério. Se vocês conseguem fazer, marque a gente. Façam em casa e marque a gente. Já aproveita e segue a gente lá no Instagram. Se tem dúvidas, envia para o Masterchef Rubem Gimeno, que ele vai responder as dúvidas. Gente, sério. Façam em casa. Muito bom e super fácil. Gente, até agora eu tô sem entender esse cabelo meu, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Ó, o senhor Rubem tá ali. Comenta aqui outras comidas espanholas pra gente fazer. Eu quero fazer, gente. Quero muito fazer a paella. Só que o Rubem fala que tem a paigeira, não sei o que, não sei o que lá mais. Mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, baby. Tchau.